Música E também naquele período, depois da guerra, começaram a aparecer aquelas revistas urs. Então, a gente tinha aquelas revistas que eram uma maravilha, então a gente estava a par. Do que acontecia lá. Também circulava aqui no Brasil uma revista pequenina chamada Etida Sovietique. Muito interessante ouvir sobre problemas da União Soviética. Então, a gente via ali uma série de coisas. Por exemplo, há uma ocasião em que Prestes faz um balanço de um plano quinquenal lá. E nesse balanço, ele então levanta uma série de problemas, etc. E aí é que a gente vê como o Partido Comunista era diferente dos outros partidos e tudo. Porque todos os comunistas da União Soviética, nas suas organizações de base, então se reúnem para ver como é que podem produzir mais e melhor dentro daquelas suas condições de trabalho, daquele seu horário de trabalho, aquelas coisas. Porque todos eles achavam que davam o máximo que era possível. Então, nesse problema de ficar estudando mesmo, mas estudando o problema ali específico daquilo, eu me lembro que uma das questões é uma equipe de cortadoras de couro para sapato. Então, elas dizendo, mas a gente não pode fazer mais do que já faz, porque olha assim, assim, não sei o quê, como é que a gente faz. Então, cada uma dizia tudo ali, etc. Depois diz uma assim, bom, mas e esses pedacinhos de couro que a gente joga fora? Será que a gente não podia aproveitar para fazer sapatinho com esses pedacinhos de couro? E aí, então, começam a lembrar e passam a juntar todos aqueles pedacinhos que sobravam num sapato grande para fazer sapatos pequenos e tiravam um dia por mês para trabalhar com aqueles pedacinhos de sapato. Houve também um grupo de trabalhadores metalúrgicos. Então, eles também examinando tudo e, então, o problema. Mas a gente já faz, como é que a gente pode fazer diferente e tudo? Então, aí vão também consultar os que recebiam aquele material deles para continuar no trabalho. Então, os outros levantam. Bom, se vocês mandassem essas peças bem feitas, perfeitas, Então, a gente ganharia tempo, porque a gente aqui é obrigado a devolver a vocês peças com falhas e vocês terem de fazer aquilo de novo. Se já viesse prontinha, perfeita, então a gente iria fazer bem melhor e ganhar muito mais tempo. Outra coisa também é que o partido, então, colocava que se deveria dar preferência à militância para o partido de pessoas mais de baixo, em vez de serem os chefes. Então, aquilo tudo estava indo muito bem, etc. Mas, de repente, eles começam a pensar Bom, mas agora o que é que eu vou fazer? Eu trabalhei bem e, por causa de trabalhar muito bem, acharam que eu deveria ser promovido. Está piscando. Eu vivi em Niterói, nove depois da morte do meu pai, quer dizer, uns quatro meses depois da morte do meu pai, porque eu queria continuar os estudos, porque eu tinha só o curso primário, até a sexta série do curso primário. E, então, eu me matriculei naquele curso de artigo 100 lá em Niterói. E também tinha conseguido um emprego, porque eu tinha de me manter, tinha conseguido um emprego no Colégio Brasil. E eles eram amigos lá, dos vizinhos nossos, lá na roça, onde eu morava. Então, eu vim para cá antes de completar os 21 anos. Na roça, sua família morava na roça? Era um agricultor? Meu pai era pequeno fazendeiro. Agora, ele morreu em fevereiro de 1934, e eu vim para cá em julho de 1934, para Niterói. E quantos irmãos? Eu sou a segunda, meu irmão Marzel já tinha morrido, e abaixo de mim havia sete. Família grande? Família grande, e tenho seis irmãos, porque morreu uma em 1986. Tenho seis irmãos, 28 sobrinhos, 43 ou 44 sobrinhos netos, e três sobrinhos bisnetos. De maneira que a família é grande mesmo. E como é que foi, então? Você chegou a fazer o artigo 100 na Niterói? Bom, o artigo 100 a gente tinha de fazer o primeiro, segundo e terceiro anos. Tínhamos prova escrita e oral, e não era feito na própria escola em que eu estudava, que era o Instituto de Humanidades, que ficava ali na praia, perto das marcas. Então, nós fazíamos em um colégio oficial, na ocasião, fazíamos no Colégio Brasil. E como é que você era? Bom, quando eu morava na Rosa, eu era muito revolucionária, e meu pai assinava o jornal, que era aquele jornal do Assis Chateaubriand, de maneira que a gente tinha sempre notícias e tudo. e meu pai era político de oposição. Quer dizer, ele só foi político situacionista no tempo do Nilo Pessânia como presidente da República. Mas não. Daí em diante, era oposição. E a oposição naquele tempo era uma oposição séria, e na roça, então não era brincadeira. Quer dizer, quando chegava nesse tempo de eleição, os fazendeiros, aqueles... As pessoas que tinham empregados iam levar os empregados para votar. O voto era aberto, de maneira que só podia votar quem fosse alfabetizado ou que, pelo menos, soubesse desenhar o nome. E o subdelegado lá do Arraial, se ele fosse interrompido quando estava desenhando o nome, aí não dava jeito. Tinha de interromper e começar tudo de novo. Então, naquele tempo era assim, e as mulheres não tinham direito de votar. E, na Revolução de 30, como meu pai e um bocado de outras pessoas lá eram oposição, de maneira que estavam todos condenados a ser levados para a fábrica de laticínios, de maneira que iam ficar na geladeira ali. Só que a Revolução começou no dia 3 de outubro e começou no dia 24 de outubro de 30, com a vitória da oposição, dos revolucionários, com Getúlio à frente. E o Washington Luiz, como sempre, já em 24 de outubro, estava no finzinho do período governamental dele, mas aí acharam que não dava para que o Júlio Prestes continuasse como seguidor daquela máquina do governo. Então, Getúlio, que tinha perdido nas eleições, então veio para o Rio. E, antes que ele chegasse à frente dos revolucionários, então já foram correndo lá para convencer o Washington Luiz a renunciar. De maneira que ele renunciou e foi substituído por uma junta governativa, uma junta militar, com, parece que, dois generais e um almirante. De maneira que tem sido sempre assim na história do Brasil. Muita violência em cima dos pobres e, quando chega na hora que a oposição vai conseguir alguma coisa, então já vem uma conciliação, tudo. Não, essa clareza assim eu não tinha. Para mim, eu era uma revolucionária assim, aquele que eu li em 1926, o Arthur Bernardes entregou o governo Washington Luiz e, na ocasião, dia 15 de novembro, a escola que eu frequentava em Friburgo, as escolas todas faziam uma festa de fim de ano. De maneira que, ali no dia 15 de novembro, eu estava feliz da vida porque o Washington Luiz ia sair do governo. De maneira que eu pensava assim. Agora, eu também achava que revolução era aquilo que meu pai pensava e tudo. era tirar aquele fulano que estava no governo e colocar um outro. A gente não pensava em grupo, das classes dominantes, nada. Era tirar aquele que estava lá e botar outro no lugar. De maneira que assim é que eu pensava. E levei muito tempo pensando assim. Até depois que entrei para o partido foi que vi que revolução é uma transformação na sociedade. Não é tirar um homem e botar o outro de um grupo da mesma classe dominante. Mas nessa época, quando você chegou em Rio, em Niterói, porque fez amigos, como que era sua vida assim? Você já foi se examinando com alguma coisa bonita, tinha algum interesse, tinha um salário e tal? Não conhecia nada em Niterói. Fiquei primeiro na casa de um tio, depois fiquei na casa de outro tio. E aí não dava tempo para nada, porque de manhã eu dava aula particular a dois garotos. Depois, durante o dia, eu era professora no Colégio Brasil. E à noite eu vinha para... Ali onde hoje é a Praça Aralibói, ali nas barcas em Niterói, para estudar, saía dali às 11 horas, mais ou menos, ia para casa, aí é que eu ia almoçar, porque o mais eu tinha comido um pãozinho com doce de leite, uma coisinha assim. Depois foi que eu passei a almoçar no Colégio Brasil. Mas o divertido? E a mais? Nada, nada. Como eu não tinha condição de comprar livros, então eu pedia o livro emprestado no sábado com o Colégio e passava o domingo copiando pontos, porque não dava tempo assim. E também eu precisava ter um dia que fosse para estudar, porque eu saía de casa diariamente ali por seis da manhã, seis, seis, quinze, e voltava às onze e meia, mais ou menos, então não dava tempo para nada. E, quer dizer, é porque também eu não estava pensando em nada disso, porque do contrário, ia tratar de ver como criar tempo para isso. Eu não pensava nisso em absoluto. Pensava em que? Em estudar para poder me formar, que eu queria ser professora formada, que eu era professora lá na Roça, que a prefeitura fez um concurso para nomeação de professor primário. Eu fui classificada de maneira que passei a ser professora numa escola, numa fazenda lá na Roça. Então, aí tinha uma garotada. Garotada, em geral, a turminha era toda boa, mas havia umas crianças que eram filhas de uma mulher que era débil mental, de maneira que, coitadinhas, ali nem as vogais se conseguiam aprender, porque num dia sabiam, no dia seguinte, não sabiam mais. Mas era difícil. E em 35? Bom, em 35, para mim, foi chamada a atenção porque um dos meus colegas tinha, do Instituto de Humanidades, do artigo 100, tinha saído meses antes para ir para a aeronáutica em... Olha aqui, caminhou no aerolando, Marechal Lernes, lá para aquele lado, lá para... no campo dos Afonsos. Então, esse colega meu foi lá para o campo dos Afonsos. De maneira que houve aquele problema, a gente tomou conhecimento de que tinha havido um tiroteio, que o terceiro RI que ficava ali na Urca tinha sido destruído e que depois o terceiro RI foi mudado dali, foi transferido lá para São Gonçalo e ficou tudo por aí que não sabia nem direito o que era. Agora, quanto ao problema desse colega, foi que disseram, mas imagina, gente, o Romeu, nosso colega aqui, a gente não sabia que ele pensava isso, mas eu nem sabia o que ele estava pensando nem nada. De maneira que nem sei se o Romeu seria mesmo comunista. O problema foi esse. Agora, não tomei conhecimento. Depois, então, aí tomei conhecimento da prisão de Prestes. Eu era prestista. Porque em 1926, quando o... o Washington Lula, quando o Bernardo saiu do governo, então Prestes, que era o dirigente da coluna Prestes, o comandante da coluna Prestes, já não achava razão nenhuma para que ele continuasse na luta, aí, porque, afinal de contas, o Bernardo já tinha saído, então tinha razão para ele estar aí, para ver, então, o que era que se pensava de revolução naquele tempo. Então, ele aí começou a voltar, entrou na Bolívia e tudo. E o partido mandou, então, o Pedro Mota Lima, que era um repórter comunista, para ir até a Bolívia se encontrar com Prestes e outros revolucionários. Então, aí, é que todos os dias o jornal publicava uma reportagem sobre a coluna Prestes. aí, eu virei prestista mesmo, porque ele era revolucionário mesmo e, como a revolução não deu em nada, o presidente da república já tinha saído, então, não tinha mais razão de ser. Aí, voltou normalmente aquilo. Eu, meus pais eram católicos, mas não era católico, fervoroso, não. Eu fui de colégio interno em Friburgo, mas era um colégio interno pequeno e misto. Era eu, meus irmãos, meus primos, minhas primas e outros meninos e meninas assim. Poucas crianças, uns 25, 26. Ali, fiz primeira comunhão e, depois, quando o Colégio das Irmãs de Friburgo abriu para fazer um curso preparatório lá para a escola normal, que queria ver se organizava uma escola normal, então, eu fiquei interna no meu colégio, mas frequentando a escola normal. Só que não conseguiu autorização para a abertura da escola. Aí, eu tive de voltar para a roça. Não era tudo de óleo, de amigas? Não. A gente ia à vista todos os domingos e comungava. Não sei se todos os domingos, mas a gente comungava. Agora, eu tinha uma preocupação muito séria. É que eu não conseguia pecar. Aí, que é o problema. Aqueles pecados todos eu não conseguia. De maneira que, quando eu ia confessar, era só distração na hora da reza. Porque aí, eu estava rezando e, de repente, quando eu via, já estava pensando outra coisa. De maneira que era uma preocupação louca. Quais eram os pecados? Distração. Por aí, assim, há outra coisa. Eu gostava de jogar bola, que menina não podia jogar bola, mas, como a escola era mista, de maneira que havia um time e eu estava lá no time. Era muito boa goleira ou zagueira, que naquele tempo era chamada golkeeper e beck. Para a linha, eu não dava porque sentia dor no baço. De maneira que aí, então, eu não disputava ali. Agora, o máximo era muito boa, tanto numa posição quanto na outra. Era posição, naquele tempo, o beck era mais ou menos parado, porque era o goleiro, os dois becks, depois vinham os três e depois os cinco. Um e dois, três, três, seis, cinco anos. Era assim que era formado. Agora, nós tivemos no colégio interno a visita lá em Friburgo de um rapaz que estava com qualquer coisinha nos pulmões, ele era de campos, era amigo da minha professora, então, foi ficar em Friburgo e ele era apaixonado por futebol. De maneira que, então, ele aí botava os times em campo, direitinho, e entre os dois times, goitacais e americano, eu preferi ser goitacais porque era um time que tinha nome de índio. então, foi assim. E a visão do pré, vamos voltar. A visão do pré, que ele estava me contando. A visão do pré, que ele estava me contando. Isso aí, se você se leva, isso não é. Sim. Aí eu me lembro disso. Você falou que você já era no campo, sabe, você era uma revolucionária. O que que se incomodava, o que que te testou para você se considerar uma revolucionária? O que que se incomodava no mundo, no mundo à sua volta, além da literatura, que se levava a ter a construção de uma revolucionária, mesmo como uma revolução de mudar a sua vida? Bom, porque a gente ia vendo assim as coisas. quer dizer, no problema, por exemplo, quando o governo começa a abrir estradas. Então, aqueles fazendeiros todos diziam, mas não é possível. Quer dizer, como é que a gente vai ficar com os empregados aqui trabalhando das seis da manhã às seis da tarde, quer dizer, de sol na sol, quando o governo começa a pôr gente trabalhando aí na estrada, fazendo estrada, trabalhando das seis às sete horas da manhã até às cinco da tarde. Então, isso aí foi uma coisa que me fez ficar pensando mesmo muito nisso. Por que que, afinal de contas, os outros tinham que trabalhar assim? Outra coisa também, era a questão daqueles garotos que eram candeeiros de boi, porque naquele tempo não havia carro, nem nada, caminhão, muito menos, dessa coisa. Então, era o carro de bois que fazia o transporte da cana para o engenho, o transporte do café para o terreiro de café, tudo era na base do carro de bois. E de manhã, cedinho, porque para começar, na hora que o sol nascesse, então, tinha de chegar antes para pegar os bois para aprender, era ver aqueles garotinhos, coitadinhos, pequeninos, de sete, oito anos, que saiam do meio do pasto, daquele capim, lá no lugar em que eu morava era bem frio, 600 metros de altitude, mais ou menos. Então, os bichinhos chegavam tremendo de frio, molhadinhos, porque naquele capim alto, eles baixinhos, então, se molhavam completamente. Agora, meu pai tinha lá um senso de justiça que eu acho que era correto. Ele não permitia que nenhum carreiro que não fosse pai de candeeiro pudesse bater nos candeeiros, porque naquele tempo a educação era toda feita na base da pancada. De maneira que eu era levadíssima, planei um bocado tanto de meu pai quanto da minha mãe e meu pai achava se o carreiro era pai do menino, então, ele não tinha nada com isso. Agora, se não era pai, ele não permitia que batesse. Então, ele tinha isso. Agora, tinha também aquele problema, é que o café, por exemplo, era plantado à meia, de maneira que, então, era dividido o café direitinho, meio à meia. então, ele não permitia, aquilo não entrava na cabeça dele que ele pudesse tirar um bocadinho mais para ele. O açúcar também era feito do mesmo modo, era a meia. Então, metade era da fazenda, metade era do trabalhador. Então, isso aí ele tinha. Como tinha também um outro senso de justiça, que foi muito bom para mim por causa de uma vez que não aconteceu nada comigo, mas que eu aprendi. Porque um dia ele queria pegar o meu irmão abaixo de mim, não sei o que que ele tinha feito, e meu irmão se meteu embaixo da mesa. Era aquela mesa enorme de roça em que sempre está esperando mais um filho, mais outro filho, tudo aquilo, então, tem de ter mesa grande. Então, meu irmãozinho embaixo da mesa, corre para lá, corre para cá, meu pai assim, e eu ajudando a meu pai. Mas, por sorte, chegou uma visita. E aí meu pai disse, não posso, eu não vou bater em seu irmão porque chegou uma visita, mas fica você sabendo que você também ia apanhar porque você não tinha nada de me ajudar a bater no seu irmão. De maneira que aí nunca mais eu me meti a ajudar, nem meu pai, nem minha mãe a pegar um irmão para bater. E também é outra coisa, nós não podíamos os mais velhos bater nos mais novos. Então, isso aí não tinha jeito, não fomos educados assim. De maneira que eu acho que isso foi muito bom assim, foi coisa que... Então, essas coisas que vão firmando assim na gente. agora eu achava muito injusto de vez em quando a gente apanhar sem nem saberem por que que estavam batendo na gente. Eu achava... Se um dia eu fui lavar uma cadeirinha, porque lá todo mundo sentava a mesa na hora das refeições, do almoço e do jantar. Então, o pequenino tinha sempre uma cadeirinha alta para ele ficar na altura da mesa. agora nós maiores não, já tínhamos a cadeira comum. E a cadeira do pequenino ficava toda suja de comida. Então, eu ia lavar. Então, um dia eu aproveitando lá na bica do moinho que levava água para a roda d'água do engenho. Então, aproveitando ali, então, entrei na bica do moinho também, para lá, para cá, lavando. Meu pai viu quando aí gritou, eu saí de lá carregando a cadeira quando cheguei lá, tomei umas varadas nas pernas que ficaram com aquela marca roxa grande. Então, eu achava um bocado de injustiça, nem perguntava por que, gente, era uma coisa, eu achava tão natural que eu aproveitasse para ficar brincando ali. Não, não era permitido. Então, eu acho que o Marcon fez uma coisa muito boa e era mais ou menos por aí que eu estava muito, não é? de saber como é que você foi despertando, não é? Quer dizer, essa coisa que você disse que era uma gestionária, como é que isso foi despertando mesmo, não é? Então, a gente estava lá no trecho quando ele foi mesmo. Então, voltando ainda a isso, tem outras coisas assim. Por exemplo, lá em casa, quando sobrava leite, quer dizer, tinha, em vez de duas vacas, ou três, ou quatro, com bezerro novo, então minha mãe aproveitava para fazer um queijinho para a gente ter. E houve uma ocasião que apareceu lá o fiscal, porque, então, depois, minha mãe e meu pai estavam falando. Mas é um absurdo. A gente faz um queijinho, então foram mostrar lá embaixo onde estavam os queijos que aquilo não era para vender, que era para comer mesmo ali, na família, e que, afinal de contas, já que sobrava leite, então aproveitava para fazer. Então, era o problema. Qualquer coisa a mais que se fizesse, já tinha de ver o problema do pagamento do imposto. Então, isso aí também, eu vi, foi despertando. Ainda há pouco tempo, depois já da anistia, eu estive na roça em casa de uma cunhada e ela me disse que na fazenda que era dos pais dela e que foi dividida pelos filhos, então que a questão de uns oito ou dez anos apareceu um fiscal dizendo que estava proibido fazer açúcar. Então, se continuassem a fabricar açúcar com aquela cana que a fazenda produzia, então eles iam ter de pagar não mais o imposto rural que pagavam, mas o imposto industrial. Quer dizer, um absurdo tudo isso, porque também quando o IAA foi fundado, eu ainda estava morando na roça, quando o IAA foi fundado, apareceram lá uns homens, eu não me lembro quem eram, então chegaram lá para dizer que não se podia mais fabricar açúcar. Então, só podia, naquele ano, depois, não podia fabricar mais. E não era só lá em casa, era para todos aqueles fazendeiros, porque ficou aquilo assim, quer dizer, ficou na minha lembrança de que um ou outro fazendeiro é que poderia fabricar o açúcar. Então, não todos. Então, isso aí também, eu vi, foi uma coisa que firmou. Quer dizer, então os fazendeiros o que é que fizeram? Tiveram de pôr boi em cima dos canaviais. E agora, quem ficou mais prejudicado ainda foi o colono que plantava a cana e que na hora que o boi foi para cima do canavial, ele que era meeiro, aí acabou perdendo tudo ali. Quer dizer, ficou só meeiro de café. A outra coisa também que me chamou a atenção quando eu vim para Miterói foi que eu nunca tinha visto nem sabia. Um dos meus tios morava ali por perto do cemitério de Maruí. E ali havia um lugar em que havia aqueles montes de café pegando fogo. Então, um dos meus tios aí foi, disse, ah, eu disse, mas tia, por que esse negócio assim, botar fogo no café, o café prontinho para torrar, para beber, porque esse fogo assim. Ele disse, bom, aí é que é o problema. quer dizer, o café é plantado, é colhido, é posto no sol, é beneficiado, tudozinho, vendido, tudo direitinho, na hora que está vendido para exportar. Então, o governo compra esse café, porque não está dando preço na exportação. então o governo compra o café e toca fogo no café para não cair o preço. Então, ele ainda disse, pois é, por que que não se dá esse café lá para o norte, lá para o nordeste, onde não há café? Então, se poderia dar, ou pelo menos dar café aqui na cidade a quem não pode comprar café. Então, aí também me despertou isso. Quer dizer, então, o problema do café, do açúcar, da estrada, essas coisas vão vendo, essas injustiças que vão acontecendo. Também houve uma outra coisa. Meu pai não punha colono para fora, mesmo que ele estivesse aborrecido com o colono, enquanto o colono não colhesse a lavoura. Mas houve um fazendeiro vizinho que pôs o colono para fora quando quando ainda estava para colher a lavoura. O colono não quis sair porque ele queria colher primeiro o café para depois, então, ir embora. Aí, o fazendeiro pegou e destelhou a casa. Então, essas coisas assim, essas injustiças vão chamando a atenção, mas sem que a gente saiba bem por quê. só não está de acordo com aquilo. Vamos parar com aquilo. Vamos me dar um pouquinho lá. Opa! Tá, eu fico parada. Pode deixar que eu... Então, nessa primeira palestra que você ouviu, você entendeu o que era o comunismo, o que ficou para você? vou me inserir aqui logo no partido? Por quê? Qual foi a ideia? Não, o problema era eu achar o partido. Achei. Agora, tenho a impressão de que não foi colocado nenhuma coisa assim porque a gente estava naquele entusiasmo da União Soviética vencendo a guerra. Então, ali, eu não lembro de outras coisas assim. Agora, já em março, abril, por aí assim, eu já participava de comício pela anistia. Aí já havia comícios e tudo, mas também eu descobri antes mesmo de ir fazer essa reunião lá na UNE. Agora, depois, nós organizamos a base, mesmo foi na rua Condilagem 25. e a minha célula recebeu o nome de Bárbara Eleodora em homenagem àquela companheira lá da Inconfidência Mineira. Bem, agora, depois, em 45, de repente, talvez fosse mesmo em abril, não lembro o mês, de repente, eu estava fazendo o extra porque precisava, tendo duas irmãs por minha conta, aí eu tinha de ganhar muito mais. Então, eu estava fazendo o extra e descemos para almoçar. Na hora que chegamos embaixo, era que todo mundo falando, falando, não sei o quê, e todo mundo comentando, e agora os jornais estão falando tudo, estão dizendo tudo. Aí é que nós fomos ver os jornais e tinha acabado com o DIP, no peito e na raça. Então, aí os jornais acabaram com a censura por conta deles, então, estavam dizendo tudo, a sem vontade. Isso aí foi um entusiasmo louco. Aí, no período também da guerra, quer dizer, depois que o Brasil declarou guerra, vários colegas meus entraram para o CPOR, inclusive o presidente do IAPI, que era um jovem de 26 anos, o Plínio Cantaniedi, muito bom, presidente, tudo, um rapaz muito inteligente, muito inteligente, e o Plínio Cantaniedi também aparecia no IAPI de uniforme, de farda, não? E também uns colegas meus apareciam lá de farda. Um deles foi para a Itália, colega mesmo da sessão. Foi, voltou e continuou no exército. agora, dos meus dois primos que foram, um morreu no dia 21 de abril de 45. Ele resolveu, quer dizer, não era a vez dele, porque ele não era daquele tipo de trabalho, mas precisavam de alguém para montar, parece que um telefone lá numa frente de combate, e precisava de alguém que fosse dirigindo um jipe. Ele foi e uma granada caiu exatamente em cima do jipe e nele. De maneira que ele ficou, morreu assim na hora mesmo. Outros ficaram feridos. E o outro não. O outro voltou bem, tudo está aí com desses peticionários. Agora, voltando ali a Bárbara de Osório, qual era o trabalho da Célula? Bom, para começar, quando nós fizemos reunião mesmo assim da Célula, tudo, que aí então explicam, porque não tinha estatuto, não tinha nada disso, era um partido ilegal, que vinha abrindo as portas. Parece que foi o Niemeyer que alugou ali a Casa 25, era um sobradão enorme na Rua Condilagem. do gol ali e o pessoal todo se reunia lá, mas era gente que não tinha mais tamanho. E todo sábado nós estáíamos ao meio-dia, aí íamos para a sede para fazer a reunião. E na primeira reunião, logo, então, explicaram que nós éramos os dirigentes do partido no IAPI. e que a gente lá é que tinha de levar a opinião do partido, como é que se deveriam fazer as coisas, etc. E nós saímos pensando o que que era aquilo, como é que a gente ia fazer, então, já estabelecido lá secretário político, secretário de organização, secretário de agitação e propaganda, secretário de massa, secretário sindical. bom, então, isso aí organizado. Agora, nessa hora que me propuseram, não sei para qual da secretaria, eu não quis aceitar. Bom, e depois, então, quando acontecia de me indicarem para uma secretaria, eu não aceitava. Por quê? Porque eu não falava e tinha um medo doido de dizer qualquer coisa que parecesse trotskista e trotskista era comunista de um lado e trotskista do outro. De maneira que aí era o meu medo. Mas por que que se dizia? Ah, porque se dizia que o trotskista era um cara que ia acabar, querendo acabar com o comunismo. E que o trotskista tentava fazer isso tudo à traição. e ainda aconteceu que uma colega minha, dessas que foram ouvir o Spencer, então, essa colega era da Procuradoria-Geral do IAPI, era advogada. E um dia, ela pegou e disse a uma outra companheira, ela disse, olha, você não acha que esse negócio de mulher ser comunista é muito perigoso? que afinal de contas homens lá e tudo está lá entre eles. Agora a mulher vai ser muito torturada e eles vão fazer um diabo com a gente, não sei o quê. Aí essa colega falou comigo. Eu digo, ah, mas esse negócio é assim, mas por que que só um homem vai poder ser? A gente tem de dar um jeito também nisso. Aí falei, então, com esse outro companheiro que me levou à casa dele para ouvir Arcelina Mochel. aí falei com o Heráclito, Heráclito disse, é, isso aí não está me cheirando bem, não. E o Heráclito é que era a nossa ligação com o Spencer. Mas essa moça então disse a essa companheira, essa advogada, a essa companheira que o Spencer tinha dito que as mulheres deveriam ter contato com ela, que ela é que levaria esse contato para o que as mulheres do IAPI estavam querendo, as comunistas do IAPI para o Spencer. Mas eu falei com o Heráclito, Heráclito disse, não, isso aí não está certo, não, deixa eu conversar com o Spencer. Aí ele foi conversar, o Spencer disse, não, nada disso, nada disso. Essa moça está, ela já veio falar comigo mais de uma vez e tudo indica que ela é trotskista. Aí, então já estava essa querendo carregar a gente do partido. Traição, aquela coisa. Eu não conhecia o que era o partido, então tinha medo de qualquer coisa eu fazer. Então eu me considerava com direito a voto e não a voz nas reuniões. De maneira que, para votar, eu votava direitinho. agora, para falar eu não falava. Quer dizer, eu só fui falar mesmo, foi em 48, quando o partido me levou para a comissão de finanças do comitê regional que aí me entregou, bom, você vai para dar assistência a essa comissão de finanças desse distrital, daquele distrital. Aí eu chegava lá como dirigente, aí eu tinha de falar. ainda tinha outra coisa, havia, quer dizer, os primeiros livros que chegaram, então se dizia cuidado que esse livro está cheio de minhoca. Aí pronto, como é que eu ia entender o que que era minhoca e o que que era linha correta, etc., do partido? Aí o negócio não teve jeito mesmo. então foi assim agora. Eu comparecia a tudo quanto era tarefa, comparecia a todas as coisas, mas não me considerava capaz de falar. o Heráclito, quer dizer, da minha célula e tudo, o Heráclito, porque o primeiro que apareceu como secretário político foi o Pachá. mas nós achamos, ouviu, que o Pachá não, que tinha lá qualquer coisa, assim, ouviu, que não era tão boa, assim, tão capaz de ser como o Heráclito. Achamos que o Pachá era assim muito, não era bem piroquete, como se chamava naquele tempo, né? Mas, assim, uma coisa meio aventureira. Ao passo, que o Heráclito, não, a gente achava que o Heráclito era bem correto, aquela coisa, bem equilibrado e tudo. E a tarefa era o que? Era iniciar a pessoa que estava aquilo? Era isso que era para o que? Não. Muita tarefa de agitação e propaganda. Muita coisa mesmo de agitação. Quer dizer, o... Bom, em... Nós estávamos naquela campanha pela anistia. Pois é. Quando houve a anistia, em 18 ou 19 parece que foi no dia 18 de abril que ela foi decretada, mas os comunistas começaram a sair parece que no dia 19, que era aniversário do Getúlio. Aí houve qualquer coisa assim que eu não tenho bem certeza. Mas sei que nós, então, ficamos doidos para ver os comunistas saindo, mas também disseram que a gente não deveria ir para a porta da Polícia Especial. vem... Ô, Marcão. Marcão. Hein? Não. Bom, pode ser que houvesse porque também havia palestras lá no... na Condilagem 25. Há uma palestra e eu assisti. agora havia palestras também. Depois foi organizado, foi aberto um ou outro edifício para o Comitê Nacional. Deixa eu só curar o seu cabelo porque não está gelado. Está bom mesmo? Está bom mesmo. E essa questão, essa época da campanha da Anistia e depois da legalidade do partido, por exemplo, como é que você... Como é que você... Não. Depois da Anistia vem aquela luta para abrir a tribuna popular. Então, foi um movimento grande de arrecadação de finanças, tudo mais, para sair o jornal. E o jornal saiu um mês depois, ou 22 ou 23 de maio de 45. Aí foi uma festa, porque era um jornal que era vendido nas bancas e vendido pelo partido também. Era um jornal diário. Aquilo foi uma beleza mesmo, assim, para nós. Já estava na revenda de arrecada? Já, porque quando houve a Anistia, que saíram os presos políticos, já tinha acabado a censura do DIP. quer dizer que, então, aquilo ali a gente nem estava sabendo de nada. Agora, a gente fazia tarefa de todo jeito e tudo. Uma das tarefas nossas era criar os organismos, fazer recrutamentos para fazer o partido crescer, cada um no seu local de trabalho, na sua escola, no bairro onde morasse, tudo isso. E também, naquele período, pipocou comitê popular por todo lado neste Rio de Janeiro. Então, uma das funções dos comitês populares era a luta por melhores condições de vida para o povo, por aumento de salários, para ensinar os analfabetos a ler de maneira que ela escola para todo canto. eu vi então aquela quantidade de empregadas domésticas, de trabalhadores analfabetos, todos eles frequentando aqueles cursos. E até você trabalhava para os professores e trabalhadores? Não, porque, como eu era ligada à empresa, então, isso não era muito para nós, porque eu morava em Niterói, ainda tinha isso. E a minha empresa era do Rio, quer dizer, a minha célula era do Rio, a minha organização era aqui. Agora, nós tínhamos o problema da venda, assim, da tribuna. Aí o comício do preste do Águia? Ah, foi ótimo você falar disso. Foi uma beleza o comício no Vasco da Gama. Naquele tempo, a iluminação era essa que vocês conseguem, de vez em quando, ainda a gente vê em algum lugar aquele poste preto com aquele abajur lá em cima, aquele abajur branco. Então, eram os postes baixinhos, tudo isso, com aquela luzinha que era fraca lá em cima. E, então, foi convocado todo mundo lá para o campo do Vasco da Gama. Lógico que a gente chegou cedo para lá. Bom, chegamos, nos sentamos e toca esperar. De repente, então, aquele foguetório, quer dizer, Prestes vinha entrando, parece que era um jipe, lá vinha ele em pé, deu a volta, então, em todo o Vasco da Gama, assim, sob aqueles aplausos, aquele colôsso. Agora, houve uma hora em que todas as luzes foram apagadas e todos nós tínhamos tido a recomendação de levar caixa de fósforo. Então, quando foram apagadas todas as luzes, então, a gente acendia fósforo. Foi uma beleza, foi um espetáculo, porque as luzes apagadas dentro e fora também. Naquele tempo, não tinha essa iluminação da agora, não é? Então, mas foi, eu vinha dessas coisas que a gente não esquece nunca mais. E vocês cantavam em cima de uma vez? Não, cantavam internacional, não? Agora, eu não podia cantar porque eu sou a desafinação feita mulher, de maneira que onde eu estou, se eu cantar, visaba um toro. Então, não tem jeito. Mas, então, todo mundo cantando e tudo mais, mas foi uma beleza. E depois, também, Prestes saiu por esse Brasil lá fora, fazendo campanhas, etc., discursando, o partido crescendo para todo lado. E Prestes se vê tudo. Bom, aí, antes mesmo de Prestes sair, de ter chegado à amnistia, a gente já estava sabendo que estava havendo uma certa conciliação. então, então, não era para Prestes sair de lá querendo fazer a revolução, nem coisa nenhuma. Era para Prestes sair de lá tranquilo, sereno, sem falar do Getúlio, tudo aquilo, ouviu? Porque o problema que, afinal de contas, a guerra tinha terminado, tudo isso, então, era tudo para a gente tocar o país para a frente, etc. E a tarefa, então, era fazer crescer o partido? Fazer crescer o partido, ensinar a ler e os sindicatos funcionarem. Agora, tinha o problema dos sindicatos, porque quando Getúlio veio, ele criou o Ministério do Trabalho. Então, os sindicatos ficaram filiados ao Ministério do Trabalho. E esse foi um problema sério que tinha essa luta e tudo. Agora, nesse problema dessas campanhas assim, tinha também essa que a gente sentia mais, era quando havia aumento do bonde, da passagem de bonde. Então, isso todo mundo falava, porque naquele tempo não havia ônibus, era só mesmo o bonde. Então, todo mundo falava, todo mundo se queixava, etc. E quando eu vejo essa garotada agora na rua, eu me lembro que naquele tempo os garotos de escola pública faziam greve também, porque eles tinham de pagar passagem. E houve uma ocasião, não sei se foi no Meire, gente de dentro, lá para aquele lado, que os bondes estavam, queriam trabalhar, quer dizer, eram obrigados a trabalhar. e a criançada então resolveu deitar na rua, na rua não, nos trilhos do bonde, quer dizer, que aí, então, aquela coisa, lá vem a polícia para tirar, aí a turma se levantou, ficou em pé, começou a cantar o hino nacional. A polícia não podia fazer outra coisa, senão ter de ficar perfilada também cantando o hino nacional. quer dizer, que então tinha essas coisas assim que chamavam a atenção. Então, a gente precisa ver que já houve dessas lutas no passado e que essas lutas acabaram desaparecendo. Nós pegamos aí essa ditadura terrível e agora que estamos voltando para a rua. Então, a gente não pode esquecer disso, pensando que isso aí vai durar até o fim do mundo, porque isso vai ser, você não sobe e desce até que a gente conquiste mesmo aí um governo verdadeiramente popular, democrático, verdadeiramente, um governo que seja comunista. não havia, nós éramos tratadas do mesmo modo. Agora, lógico, quem tinha certa capacidade de fazer certa coisa, fazia. Por exemplo, houve um dia em que se convocou o pessoal para fazer uma passeata de bicicleta, desde ali a rua Condilagem 25, era contra o a caristia de vida, desde a rua Condilagem 25, para a gente ir por aí afora de bicicleta até a central do Brasil, tudo. Então, nós íamos para levar cartazes, um no peito, outro nas costas. Mas, de bicicleta, não dava para levar dois cartazes, então, era só o cartaz das costas, porque o da frente era muito largo também e não dava para a gente ficar dirigindo a bicicleta. De maneira que o pessoal ainda recomenda o cuidado aí, porque podem querer jogar automóvel em cima de vocês, não sei o quê, cuidando também com os bondes, apesar de que o motorneiro sempre é um camarada, é um trabalhador, tudo. Mas, nós fomos, pedalando por aí, e também outra coisa, a polícia que podia sair para nos pegar também na rua. Então, nós fomos até a central do Brasil e pedalando, eu fui aí vestir uma calça comprida, porque eu era excursionista naquele tempo, de maneira que levei uma calça para o comitê metropolitano e lá troquei a saia pela calça, porque naquele tempo todas as mulheres tinham de andar de saia. Mas, havia mulheres dirigentes do partido, havia, né? Havia, Arcelina era uma dirigente do partido. Você, naquela época, já fazia parte da comissão de finanças e do comitê regional, viu? Ainda não, e aquilo só depois que o partido fechou, só em 48. até oito. Eu estou querendo saber mais a respeito dessa coisa da formação, como é que você foi se desenvolvendo ali dentro e como é que o partido foi trabalhando nessa época, né? Estava na legalidade aí teve eleição, né? Isso também, foi candidato, constituinte, essa questão do partido e a formação sua e tal, mas também dentro dessa luta pela legalidade, que o partido conseguiu, né? E depois a constituinte para ser feita em um momento também. Mas agora, em 45, então a gente fazia muito trabalho de rua, muita propaganda e nós tínhamos na Bárbara Eleodora, primeiro, um mural grande com umas fotografias bonitas porque, como a gente tinha certas condições de vida, tudo, então, às vezes, algum companheiro trazia uma revista com fotografias muito bonitas da União Soviética, aquilo, e nós tínhamos companheiros que escreviam com letra muito bonita, então nós tínhamos um mural muito bonito e colocávamos na rua todo dia de manhã. Bom, depois, na hora que a gente ia para o trabalho, recolhia o mural. Mas... não havia de presente no arco, no manifesto, nada? Nada. Os livros só vieram aparecer bem depois. Bom, então, aí, depois, nós vimos que, afinal de contas, a vida não parava com aquelas fotos que a gente tinha ali. As coisas estavam continuando, estavam surgindo outras coisas, outras lutas, então, nós resolvemos fazer um outro mural. Não jogar aquele fora, que era muito bonito, que todo mundo gostava. Então, fizemos um outro mural. Mas, aí, como a gente tinha um bocado de gente habilidosa na organização de base, porque no IAPI havia as mulheres, havia doutores, engenheiros, médicos, havia pessoal de segunda entrância, havia datilógrafos, e havia também pessoal de limpeza, de maneira que todo mundo fazia parte da base. Então, nesse caso, a gente tinha quem levantasse, ah, mas agora, para a gente levar dois assim, não dá bem, a gente pega, põe dobradiça aqui assim, então, junta os dois, tudo. Então, nós passamos a chamar o nosso mural de bioma, porque ele já era assim. depois, então, a vida continuava e as lutas, porque mesmo naquele tempo, continuava a pancadaria, a polícia prendia um bocado de gente, tudo. não há base mais popular no partido, não era só para o partido? Não, mas a organização de base do arsenal de marinha, que era um colosso aquele lá de seis mil operários, tinha três mil no partido. A organização de base da Carris, que era dos bondes, também tinha seis mil trabalhadores, três mil no partido. Então, era aquele colosso, e também aquela quantidade de comitês populares. Isso tinha uma influência, mas uma coisa colossal. Então, nós fomos trabalhando, fazendo isso assim. Agora, nós, como estávamos naquele período de Getúlio, ainda, que deveria haver eleições, nós também estávamos às voltas com campanha eleitoral, fazendo propaganda nas ruas. Então, o partido escolheu... Era constituinte? Não. Naquele tempo, era para a gente eleger uma assembleia constituinte e eleger uma assembleia constituinte. e ainda, eu não me lembro bem, mas me parece que a gente estava também naquele problema de Getúlio ficar, de não ficar, aquela coisa, de maneira que a gente continuava, então, fazendo campanha eleitoral, propaganda, pintando rua. E nós éramos habilíssimos nisso. A agitação era conosco. Bom, mas, com o passar do tempo, as coisas também, quer dizer, que a reação estava havendo que o partido estava tendo uma influência enorme. E aí, o que é que faz o senhor Getúlio Vargas, que era presidente de honra do PSD? Ele cria o PTB, exatamente para ter um partido do Getúlio, que era queridíssimo pelo povo, para fazer concorrência ao Partido Comunista. De maneira que, então, o Getúlio, que fazia um bocado de coisas favoráveis ao povo, ele tinha passado a fazer conjuntos residenciais. Fez aquele do Realengo, que até hoje ainda existe lá. Era de casas pequenas, de tudo, casas baixas, não havia sobrado ali, e que, na inauguração, Prestes esteve presente, porque ele já tinha saído. Também, o IAPI foi quem organizou o SAPES, Serviço de Alimentação da Previdência Social. Prestes participou do primeiro almoço do SAPES na inauguração na Praça da Bandeira. Foi o primeiro SAPES que surgiu. então, com isso tudo, Getúlio também, que tinha criado as leis trabalhistas, criado o salário mínimo. Quer dizer, tudo isso, então, o povo gostava de Getúlio. Getúlio era simpático com essa coisa. oi, Vamos para o outro. O que é que está construído? O que é que está construído? A ONCE? O que é que está construído? Silêncio 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 Estou cravando Estávamos em 45, na campanha eleitoral de 45 Eu queria descansar isso Na campanha eleitoral, você e o conjunto do partido Passam a ter conhecimento maior do conjunto dos dirigentes do partido Entre o Prestes, Grabois, Amatrona, Arruda e outros que eram candidatos a deputados constituintes Agora, o caso é que como o Comitê Nacional começou a funcionar junto com o Comitê Metropolitano De maneira que a gente via lá esses dirigentes nacionais Embora também só visse assim porque a gente não falava mesmo com eles Porque era tudo depressa também, aquela coisa E também eu só fui passar mesmo a estar mais com eles, com os dirigentes nacionais Depois da clandestinidade E não assim com eles Quer dizer, houve uma ocasião que eu fui levada para assistir a uma reunião De que o Amazonas era o assistente que o Comitê Central tinha mandado E depois mesmo que eu fui passar a estar em contato com eles Foi só a partir de 61 Qual é que eu fui passar? 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 Eu cheguei a fazer pergunta, ela começou a falar e começou a falar isso? Foi isso, ela começou a falar que ela encontrava os dirigentes, mas não falava com eles Então, vamos, eu vou passar a seguir E a campanha, como é que... Trajetória do partido e nas lutas que travava junto ao povo Na campanha da Constituinte, quais eram as bandeiras que o partido levantava O que era mais importante Quais são as coisas mais marcantes que você lembra dessa época Do partido crescendo e na luta para a eleição da formação da Assembleia Constitucional? Aí, ouviu... Aquela ocasião era muito diferente dessa da agora Porque tem aquele problema do Getúlio fazendo aqueles conjuntos residenciais Agora, tem outra coisa também que é interessante a gente ver Antes, quem fazia as casas para os trabalhadores para ficarem perto da fábrica Eram as próprias fábricas Agora, depois, então, já era o conjunto da arrecadação dos industriários Quer dizer, trabalhadores e empregados E empregadores Que, então, fazia aquele bolo enorme do IAPI E o IAPI, então, passou a construir casas Quer dizer, é lógico que essas casas iam, então, beneficiar determinadas fábricas, etc E também as fábricas pararam totalmente de construir casas para os trabalhadores Depois, também, eu não sei se o Getúlio tinha influência lá da União Soviética Plano Soviético, assim Porque vem o tal problema do SAPI, Serviço de Alimentação da Previdência Social Então, era um almoço baratinho e bom Começou lá pelo da Praça da Bandeira E depois passou a abrir nesses ministérios aí Por aí afora Mas sempre ligado, quer dizer, pago boa parte pela Previdência Social E aí já tinha feito as leis trabalhistas? Eram anteriores até As leis trabalhistas são do período da guerra E também o salário mínimo Não é depois que a gente volta Porque o IAPI, por exemplo, foi inaugurado em 3 de janeiro de 1938 E eu entrei para lá pelo concurso que tinha feito E quando chegou a minha vez Eu entrei em novembro de 1939 Bom, agora, depois disso aí Quer dizer, nesse período de 1945 Então, tudo pulando aí Getúlio, então, cria o PTB Que a gente disse que era um partido criado por Getúlio Para impedir que os trabalhadores procurassem o seu partido Que seria o Partido Comunista Mas foi negado aqui o tudo E há poucos anos A Alzirinha, então, num desses aniversários do suicídio de Getúlio Então, ela diz que o PTB foi criado Para evitar que os trabalhadores procurassem o Partido Comunista E conseguiram? Conseguiram Porque o PTB também Getúlio era muito simpático, aquela coisa E aquele desenvolvimento todo Agora, eu não me lembro bem, ouviu? Se aí já estavam lançados os candidatos Para o... Não Para os... Para constituinte Já estavam convocadas as eleições Agora, eu não me lembro bem Estavam também para a presidência da República Porque quando chega em... A gente estava lá na Constituição Nós estávamos na campanha eleitoral Naquelas ruas Quer dizer, a gente não saía da rua Quer dizer, acabava o trabalho E lá ia para a rua Bom, mas Os comícios Que eram feitos De vez em quando havia um comício No Largo da Carioca Aquilo ficava lotado No Largo da Carioca E os comícios acabavam Era com a cavalaria lá De maneira que eu não me lembro quem Um dos chefes de polícia Foi o Pereira Lira E dizem que o Pereira Lira Quando foi ser convidado Foi nomeado chefe de polícia Na hora que ele chegou lá no DFSP Ele chegou Abriu a gaveta Tirou a fichinha dele Rasgou E aí pronto Foi tratar de De rebentar com o resto do pessoal Que estava preso Bom, depois então Eu me lembro que Foi nomeado João Alberto E nós íamos fazer um comício No Largo da Carioca Quando de repente Certo estava o suspenso Não sei o que Não sei o que Aquela coisa toda E depois então Apareceu o próprio João Alberto No Largo da Carioca Para pedir desculpas Porque não tinha sido possível Organizar E etc Mas os comícios Eram acabados assim Na brutalidade Era a cavalaria E a gente então Usava bolinha de gude Que aquilo era uma beleza O cavalo pisava ali E lá ia com o cavaleiro Para o chão Quantos membros O partido tinha nessa época? Tinha uns 16 mil membros E já havia nessa Só no Distrito Federal Que é aqui o atual Município do Rio de Janeiro E dizia-se que no país todo Eram uns 200 mil membros Agora a minha organização de base Teria uns 65, 85 Eu não me lembro bem E tinha 16 mulheres Todas ativistas Era o comitê de empresa A organização de base De empresa Que se dizia Que tinha o maior número De mulheres Porque era mista Bom E havia também Uma organização de base Aqui pelo centro Que era Leocádia Prestes Era uma organização De base feminina Dizia-se que tinha Umas 40 mulheres Organizadas ali De maneira que era Muito trabalho Muita coisa mesmo Agora Quando foi chegando Aquele período Da campanha eleitoral Então a reação Estava vendo que O partido estava crescendo Daquele jeito Então era necessário Dar um jeito Nessas coisas E tinha o problema Do Getúlio Que não era atacado Pelo partido E que Então até se chamava O povo todo De queremista Agora não me lembro Bem se era nesse período Ou se foi depois Que era o queremos Getúlio Bom Depois desse período aí Quer dizer Quando chegou um dia Na hora que a gente desceu Para fazer o lanche O lanche era Três e meia Para quatro horas Estava um Blá, blá, blá Na rua Daquele jeito Não sei o que Mas a gente não pode Ficar para conversar Para saber direito O que é É que o Getúlio Tinha nomeado Para a chefatura De polícia O beijo O irmão dele O Benjamim Vargas Então estava aquele Blá, blá, blá Daquele jeito E nós do IAPI Estávamos um bocado Aborrecidos Porque dias antes O Getúlio Tinha exonerado A pedido Entre aspas O presidente do IAPI O Plínio Cantanete De maneira que O Plínio Cantanete Ficou no gabinete dele E o pessoal do gabinete Desceu para fazer o lanche Aí comprou o jornal Quando chega lá Diz assim Mas doutor Plínio O que é isso? Diz ele Isso o que? Essa notícia Que está aqui no jornal Mas que notícia? Que o senhor pediu Exoneração Daqui do carro Ele disse Quem pediu exoneração Que coisa nenhuma Aí foi ler Estava lá Que tinha sido exonerado A pedido Pelo presidente Da república E etc De maneira que A gente estava Aborrecidíssimo Com o Getúlio Eu vou virar Um pouquinho Que estão do seu lado Será que a pessoa A cadeira Está em um balu E um companheiro nosso Da Bárbara Eleodora Então passou um telegrama a Getúlio Seu dia chegará E assinou Quer dizer Quando foi no dia 29 de outubro O Getúlio renunciou Porque a coisa Com a nomeação do beijo Para chefe de polícia Aí as classes As classes conservadoras Não aguentaram E mesmo a UDN Junto Aquilo Passava da conta Então não aguentaram E o Getúlio renunciou Agora Como Não havia Câmara aberta Nem senado aberto Que tinham sido fechados Em 11 de novembro Em 10 de novembro De 37 Quando foi criado O Estado Novo Então não havia Presidente da Câmara Federal Então o resultado foi Que quem teve De subir Para substituir o Getúlio Foi José Linhares Que era presidente Do Superior Tribunal Federal Então esse foi Quem substituiu o Getúlio Mas as eleições Já estavam convocadas De maneira que As eleições Foram realizadas Em 12 de dezembro De 45 Com movimentação grande Nas ruas E tudo mais Qual era a plataforma Do partido Para as eleições O que foi o partido Bom, eu até tenho Isso em casa E tenho até Um cartaz De propaganda Daquele tempo O Rio em que aparece O Prestes Aparece o O Maurício O Amazonas O Batista Neto Não me lembro mais E também Os candidatos Ah não Isso aparece depois Esse não é Dessa ocasião Bom Então Era essa coisa Melhoria Das condições de vida Do povo Era reforma agrária Para os trabalhadores Do campo Essa coisa Essas coisas comuns Não tinha nada De revolução Coisa nenhuma Bom Mas aí então Quando vem as eleições Houve outra coisa Quer dizer Naquele tempo Os candidatos Puderam se candidatar A mais de um De um cargo E em mais de um estado De maneira que Prestes Se candidatou a deputado Federal E se candidatou a senador No Rio E em mais alguns estados De maneira que Então Foi uma eleição Bastante disputada E que nós conseguimos Eleger 14 deputados Federais E um senador Que Prestes foi eleito Deputado E foi eleito senador Bom E como ele foi O único senador Então Ele optou pelo senado Bem Agora No estado Aqui No No estado Do Rio Porque no Distrito Federal Nós elegemos O Amazonas O Grabois E o Batista Neto E elegemos Em volta redonda O Sabensa Não me recordo assim O primeiro nome dele O Batista Neto Foi eleito Pelo pessoal Do Arsenal De Marinha Então nós tínhamos Esses dois deputados Assim E mais um terceiro Que era o Oswaldo Pacheco Que era dos portuários De Santos Então era uma coisa Ótima Mas foi uma eleição O estado do Rio Também elegeu O José Claudino Um preto Também foi importante Isso E também tivemos outro Um camponês O Gregório Bezerra Então foi importante Isso Agora também Foi eleito O Arruda Câmara Que não era O nosso Arruda Câmara Era o tio Do nosso Arruda Câmara Que era Parece que Monsenhor Lá em Pernambuco E que tinha Visto Enterrarem O Gregório Bezerra Vivinho da Silva E ele lá Com o crucifixo Abençoando Aquilo Começaram a jogar Um bocado de terra Em cima do Gregório Bezerra Mas depois Desistiram Porque ele não falava Mesmo Então Acabaram tirando Fazendo outras torturas Mas desistiram De enterrar vivo Mas então Arruda Câmara Aparece como Deputado Federal Tudo Mas não É o nosso O nosso é eleito Depois Bom Depois desse período Aí Então Foi o período Em que Os deputados Senadores Trataram de Elaborar A Constituição Que foi Promulgada Em 19 de setembro De 46 Agora Durante Esse período Não acabaram As manifestações Nem do povo Na rua Exigindo Algumas coisas Algumas reivindicações E nem Tampouco A polícia De vez em quando Eram chamados Deputados Para irem Até porque O torturado Não podia Entrar na Câmara Então O deputado É que saia De lá E vinha Receber o torturado Na escadaria Da Câmara Federal Então Era aquela coisa Era uma coisa Terrível Mesmo De torturas E tudo Companheiros De ficarem Às vezes Quase que Sem o couro Cabeludo Foi Quase terrível Mesmo Agora Tinha já Luz interna No Brasil? Não Não havia Bom Não havia Assim Porque Em 45 Depois de Terminada A guerra Não sei bem Quando foi Que começaram A voltar Voltou O Fernando Lacerda Que voltou Da União Soviética Ele voltou Com umas Ideias Meio estranhas Esse que eu Que era Aqui mais Chegado Aqui ao Rio Mas havia Outros Também Com ideias Estranhas Mesmo Quando estavam Presos O que você Chama de Ideias Estranhas? Sim É que Não Chegavam A ser Trotskistas Mas não Eram Mesmo Umas Ideias Leninistas Quer dizer Era uma Conciliação De classe Coisa Assim Eu vi O que iam Surgindo Apoia o Vargas Alguma coisa Assim Apoia o Vargas Apoia o Vargas Não A gente Estava Quer dizer Naquele Período A gente Estava De bem Com Getúlio Como se traduzia Essas ideias Para conciliação De classe Mais para conciliação De classe Mas isso vem Vindo a aparecer Mais tarde Um pouco Mas O O O que eu ia dizer Estava perguntando Se tinha luta interna No partido Que não chamava Assim Atenção Quer dizer A gente Sabia Por exemplo Eu fiquei sabendo Mas não foi Em 45 Nem 46 Já foi um pouco Depois De reunião Que o Fernando Lacerda Fazia Mas aí Quando eu soube Eu já estava Na comissão De finanças Quer dizer Já era 48 Então falei Com o camarada Com quem ele era ligado Ele foi e disse Ah bom Aí não tem problema não Que é um pinguinho De gente que vai lá De maneira que a gente Já sabe quem é O outro era o Arsênio Também Que era comunista Também Que veio de fora Também se falava No Hílio Meirelles Silo Meirelles O outro Mas que não estava Atuando aqui Que estava atuando fora Quer dizer O pessoal aqui do Rio Estava bom Ouviu Direito na linha E tudo E depois Então Da Constituição Promulgada Então a Constituição Faz umas alterações Quer dizer Tem O Tinha de haver Eleição Para deputados Estaduais Para Governador E vice-governador Estadual Para prefeito Vice-prefeito E Vereadores Então A gente Eleição Foi logo Marcada Para 19 de janeiro De 47 Quer dizer No ano Seguinte Quer dizer Que então Foi Um ano Primeiro Assim mais Tranquilo Para a gente Ver aquele Problema Da 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 Constituição Da Constituição E depois Então Entra nesse Período Sério Outra vez Da campanha Eleitoral Na campanha Aí A Constituição Então Trazia mais Um senador Quer dizer Que então Na campanha Eleitoral A gente Começa Novamente Aquele período Todo de rua E E o partido Apresenta O João Amazonas Para Candidato Ao Senado E Quando Chega No Daí Bom Havia Vários Candidatos Ao Senado Aqui No Distrito Federal Mas Depois Eles Foram Vendo Que Os Comunistas Ganhariam Sem dúvida Nenhuma E Quando Foi Na Reta Final Eles Trataram De Procurar Um Deles Que Tivesse Mais Possibilidade De Vencer Prestes E De Ser Aceito Pelos Outros Partidos Que Estavam Em Campanha Eleitoral Então Apresentaram Um Ou Dois Somente E Ainda Fizeram Uma Campanha De Que O João Amazonas Não Tinha 35 Anos Que A Idade Mínima Para O Senado Era 35 Anos E O João Amazonas Era De 1912 Quer dizer Que Eles Não Olharam O Dia Do Nascimento Nem Nada E Nós Tivemos De Nascido Dia Primeiro De Janeiro De 1912 Campanha Eleitoral Nesse Ponto A Gente Ter De Ficar Rua Para Isso Para Ficar Dando A Idade Nessa É Já Tinha Alguma coisa De Informação Já Se Lia Já Tinha Os Livros Ou A Landa Muito Pouco Nem Sei Se Já Editorial Vitória Estava Aberta É Possível Que Já Mas Partido Não Não Pode Ser Que Houve Porque Houve Uma Ocasião Em Que Eu Estava Mas Isso Foi Em 45 Em Que Eu Estava Lá No Comitê Metropolitano Quando Disseram Que Prestes Ia Fazer Uma Palestra Sobre A Coluna Prestes Então Eu Digo Já Que Eu Estou Aqui Então Posso Ficar Pode Não Tem Problema Aí Fiquei Então Ouvi Então Foi Quando Prestes Pega E Cita Um Caso Da Coluna E Tudo Quando Chega Ao Maranhão Depois Do Maranhão Vai Até O Até O Piauí E Quando Ele Chega Ao Maranhão O Povo Lá Do Maranhão Foi Recebê-lo E Tudo E Pediu Que Ele Tomasse O Governo Do Maranhão Porque O Povo Garantiria Agora O Problema De Prestes Era Tirar O Arturo Bernardes Então Isso Não Tinha Nada Com Ele Aí Ele Então Sai Do Maranhão Acompanhado Por Um Bocado De Camponeses Que Ainda Achavam Que Iam Conseguir Mudar Ponto Ponto Vista De De Mais Adiante E Vai Até A Fronteira Do Piauí Quando Chega Na Fronteira Do Piauí O Pessoal Desistiu Viu Mesmo Que Ele Queria Era Tirar O Bernardes Aí O Pessoal Voltou Para Casa Triste Agora Interessante É Que A Gente Está Cansado De Ouvir Dizer Aí Que O Povo Não Tem Memória Agora Acontece Que A Gente Dificilmente Conversa Com O Povo Porque Antigamente Até Tem Mudança Assim De Linguagem Antigamente O Povo Era Chamado Zé Povinho Então Era Zé Povinho Zé Povinho Agora O Povo Já Subiu No Conceito Popular Ele Hoje É Povão De Maneira Que É Bem Diferente Daquilo Então Uma Uma Mulher Vizinha Lá Nossa Na Faveira Uma Noite Estava Conversando Conosco Ela Era Maranhense Aí Ela Disse Olha Mas Eu A gente Não podia Falar Em Política Não podia Falar Nada Dessas Coisas Mas Ela Então Lembrando A Vida Dela E Tudo Essa Eu Me Lembro Quando Era Pequenina Eu Tinha Assim Uns Cinco Anos Ou Seis Anos Quando De repente O Prefeito Foi Embora O Delegado Foi Embora Aquela Gente Rica Toda Foi Embora Os Soldados Foram Embora E E E Só Ficou Gente Pobre Lá Na Cidade Ninguém Mais Pôde Sair Pobre Não Podia Sair Mesmo Porque Não Tinha Nem Com Que Então Nós Ficamos Mas Então Ficou Gente Vigiando Porque Diziam Que Os Revoltosos Iam Chegar E Que Os Revoltosos Eram Horríveis Que Eles Matavam Todo Mundo Que Arrebentavam Que Comiam Criança Mas Diziam O Diabo Dos Revoltosos Então Ficou Gente Vigiando Para Ver Se Os Revoltosos Chegavam E A Vida Continuou Quando Foi Um Dia Gritaram Os Revoltosos Vem Aí Aquilo Foi Uma Correria Minha Mãe Pegou Um Bocado De Coisas Meteu Dentro De Uma De Uma Colcha Amarrou A Colcha Pegou Minha Irmã Menor Botou Do Lado E Saímos Correndo Para Nos Enfiar Dentro Do Mato Todo Mundo Fez A Mesma Coisa Os Homens E Tudo Aí Chegaram Os Revoltosos E Quando Minha Mãe Chegou Lá Na Beira Do Mato Ela Olhou Para Trás E Viu Que Eu Estava Muito Atrasada Que Eu Era Pequenina E Correndo Com Medo De Maneira Que Eu Quase Não Corri Aí Ela Deixou Minha Irmã No Chão Veio Correndo Pegou No Colo Levou Para Cima E Aí Então Nós Entramos No Mato Aí Depois Que Os Revoltosos Chegaram Não Encontraram Ninguém Aí Então Começaram A Gritar O Povo Minha Gente Vem Nós Somos De Paz Essa Coisa Gritando Aí Um Outro Homem Com Mais Coragem E Tudo Respondeu De Viam Que Eles Eram Iguais A Qualquer Outro Homem E Aí Eles Então Acabaram Chamando As Mulheres Aí Minha Mãe Foi Indo Nós Também E Quando Chegamos Eram Os Homens De Barba Tinha Um Chapéu De Aba Larga Tinha Umas Perneiras Nas Pernas Tinham Uma Calça Assim Que E Uma Camisa Vermelha O Vermelho Impressionou Tanto A Ela Que Um Lenço Vermelho Para Ela Se Transformou Numa Camisa Vermelha Então Foi Aquilo Que Ela Viu Aí Quando Chegaram Então Os Revoltosos Queriam Saber Onde Se Podia Arranjar Coisa Para Comer Porque Estavam Com Fome Aí Eles Disseram Que O Prefeito Tinha Ido Embora Todos Os Ricos Tinha Ido Embora Delegado Soldado Todo Mundo Tinha Ido Embora E Que Os Empórios Estavam Fechados Aí Os Revoltosos Não Nós Vamos Abrir Então Abriram Distribuíram Comida Para Toda Gente Eles Fizeram A Comida Deles Então Todo Mundo Comeu Comeu Bem Tudo Depois Então Eles Perguntaram Quem É Que Morava Aqui Ali Então Foi Se Dizendo Aqui É Seu Fulano Ali Eles Então Arrombaram As Portas Aí Tiraram A roupa Que Estava Lá As Panelas Distribuíram Para Toda Gente E Ficaram Lá Uma Porção De Dias Quando Foi Um Dia Eles Foram Embora Aí Depois Que Eles Saíram E Ela Disse Meu Pai Foi Junto Com Eles E Uma Porção De Homens Também Foram Junto Com Eles E Aí Depois Que Eles Foram Embora Voltou A Polícia Voltou O Delegado Voltou O Prefeito Voltaram Os Ricos E Aí A Coisa Empreteceu Para O Lado Dos Pobres Foram Para A Casa Dos Pobres Retomaram Tudo Obrigaram A Dar Tudo Lavadinho Passadinho Tudo Aquilo E E A Vida Continuou Daquele Mesmo Jeito Ruim Que Era Antes Até Que Um Dia De Repente Sem Ninguém Esperar Alguém Gritou Os Revoltosos Vem Chegando Esse Foi Um Deus Nos Acuda Os Ricos Saíram Correndo De Casa Se Meteram Na Casa Dos Pobres Tiraram O Sapato Tiraram Aquela Roupa Vestiram A Roupa Dos Pobres Despentearam Os Cabelos Sujaram A Cara Sujaram Os Pés Para Aparecer Pobre Tudo E Eram Outros Revoltosos Que Iam Chegando Possivelmente Era o destacamento Siqueira Campos Que ele Às Vez Ia Na Frente E Outras Vezes Ia Na Retaguarda Então Chegou Aquilo Sem Ninguém Esperar E Aquilo Os Ricos Sumiram O Delegado E Os Soldados Desapareceram Prefeito Todo Mundo Mas Assim De repente Bom Depois Então Esse A gente Estava Na Diga 1926 Aquela Coisa Então Dava Direitinho Terceira Coluna A Prestes Passando Por lá E Pelo Que Prestes Tinha Contado Também Na Palestra Dele Dava Bem Para Se Ver Agora O Vermelho Está Piscando Agora É o Seguinte A gente Podia Retomar Então Essa Cor Do Amazonas Eu queria Como é Que Eu gosto de fazer Que Eu estou Fazendo Cruz Não É Retomar Um pouco A Pagela Não é Se Tem Então Vai Está Gravando Martão Está Gravando Bom Então Vamos A gente Estava Lá Na Mas Com O Projeto De Lei Do Barreto Pinto Para Caçar O Registro Do Partido Comunista Então Teve Uma Série De Debates E De Acordo Parece Que Não Havia Lei Com Tempo Determinado Então O Que Se Fez Foi Que O Orador Deveria Que Ficasse Defendendo O Partido Poderia Defender Quantas Horas Ele Aguentasse Contanto Que Não Saísse Dali Quer dizer Que Então O Primeiro Orador Levou Não sei Quantas Horas Ali Quer dizer Tinha Água Tinha O cafezinho Aquela Coisa E Ele Se Virou Com Isso Algumas Horas Depois Então Quando Chegou No Dia Seguinte Já E As Classes Dominantes Tão Providência Sempre A Favor Delas Então Aí Resolveram Que Não Era Mais Possível Ser Daquela Forma Então Casuisticamente Criaram Um Número De Horas Que O Orador Poderia Falar Não Me Lembro Bem Quantas Mas Parece Que Foram Oito Horas Que O Orador Podia Falar Também Sem Sair Dali Nós Tínhamos 14 Deputados E Um Senador Quer dizer 15 Então Aquilo Aí Já Não Pôde Mais Se Fazer Como A Gente Esperava Que Durasse Agora Depois Daquilo Ali Ainda Houve Um Problema De Ser Submetido Ao Tribunal Eleitoral E Aí Então Eram Cinco Juízes E Desses Cinco Juízes A Gente Tinha Certeza Que Três Eram Contra A Cassação Do Partido Mas Já Sabe Que A Gente Tende Ter Muito Cuidado Porque De vez Em quando Eu falo Que Eu me Lembro Das Coisas Passadas Quer dizer A Gente Tendo Certeza De Que Teria Ganho De Causa Mas Então Aquilo Em vez De Terminar O Dia Pus A Ser Estenderam Aquele Negócio Ou Não sei Que Pedido Diz Daquilo Não sei O que Quer dizer Que Então Foi Estendido O Negócio E Conseguiram Comprar O Que Iria Definir Estava Dois A Dois Então Seria Três A Dois A Nosso Favor Mas Conseguiram Comprar O Terceiro E Ficou Então Três A Dois Contra Nós Mas Aí Já O Partido Estava Tendo Conhecimento Das Coisas Que Estavam Sendo Feitas Tudo Por Fora De Maneira Que Então Avisou A Todo Mundo Que Esvaziasse As Sedes Etc De De Maneira Que Nós Já Estávamos Esperando Mesmo A Caçação Do Partido Do Registro Do Partido Então Nossa Sede Estava Esvaziada Nós Tínhamos Levado Tudo E A Maioria Das Sedes Uma Ou Outra Foi Que Não Tomou Essa Providência Agora Foi Um Choque Para O Partido Porque O Partido Estava Habituado A Se Reunir Nos Comitês Distritais A Se Reunir No Comitê Metropolitano De Maneira Que De Repente Todas As Sedes Fechadas Então A Pessoa Não Tinha Para Onde Ir Quando Acabava O Trabalho Quer Que Ia Cada Um Para Sua Casa Mas E Você Ah Bom Eu Bom Eu Já Estava Esperando Também Porque Como Pessoal Embora Não Fosse Direção Mas Estava Sempre Ali A Frente Sempre Juntas Então Quer dizer Que Também Nessa Hora Eu Fiquei Sabendo De Tudo Então Quando Foi A Noite Do Primeiro Foi Caçado Dia Sete De Maio De Quarenta E Sete O Registro Do Partido Agora Os Mandatos Continuaram Funcionando E Também Alguns Daqueles Deputados Mais Procurados E Tudo Esses Aí Me parece Não posso Garantir Assim Mas Me parece Que Eles Se Afastaram Também Um Pouco Pelo Menos Nos Primeiros Dias Para Ver Como Se Davam Agora Então Nessa Primeira Noite Quando Nós Saímos Do Trabalho Não Tínhamos Para Onde Ir Então Eu E Heráclito Éramos Da Bárbara Eleodora E Tínhamos Um Outro Companheiro Que Também Estava Sempre Junto Conosco E Também Era Dali Da Esplanada Do Castelo Era Dimitri F Que Ele Era Dirigente Da Célula Da NAB Que Navegação Aérea Brasileira Bom Então Nós Três Ficamos Ali O Vermelhinho Antigamente Ficava Em Frente A ABI Era Aquele Restaurante Porto Alegre Araújo Porto Alegre Então Aquele Que Era O Vermelhinho Então Ali Nós Andamos Por Ali Para Lá Para Cá Aquela Coisa Entramos No Vermelhinho Tomamos Um Refrigerante Qualquer Ficamos Conversando Não Tínhamos Um jeito Sabendo O Que Iamos Fazer Quem É Que A Procurar Nem Nada Aí Acabamos Depois Então Cada Um Tomando Rumo De Casa No Dia Seguinte Nós Voltamos A Mesma Coisa No Terceiro Dia Voltamos Mas Aí Eu E Heráclito Dimitri F Não Apareceu Aí Mas Será Que Houve Com Ele Não Sei O Como Ele Trabalhasse Perto Aí Fomos Conversar Não Nada Que Ontem Não Pude Ir Estava Cansado Então Deu Uma Desculpa Qualquer Bom Aí Eu E Heráclito Então Acertamos Para Nós Dois Também Irmos Para Lá A Noite Para Ver Se Encontrávamos Alguém Bom Aí Nem Heráclito Quer dizer Eu Sozinho Aí Andei Para Lá Para Acá Depois No dia Seguinte Telefonei Mas Heráclito Ah Mas Sabe Minha Irmã Adoeceu Não 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 Tive Nem Tempo De Avisar A Você Essa Coisa Bom No dia Seguinte Quer dizer Decidinho Então Lá Fui Eu Sozinha Fui Eu Para Lá Esperando Encontrar Heráclito Aí Aí Quando Vi Apareceu Um Companheiro Do Banco Do Brasil Ah Welsa Você Aqui Ah Eu Estou Escutando Eu Estava Esperando Heráclito Aqui Ou Dmitri F Eles Sumiram Não Sei Olha Você Você Fica Por Aí Mesmo Espera Um Bocadinho Que O Geraldo Vem Falar Com Você O Geraldo Ele Se É Geraldo Eu Digo Eu Conheço Ah Conhece Sim Não Lembro Quem É Geraldo Mas Você Conhece Olha Você Entra Aí No Vermelhinho Pede Um Guaraná Toma Bem Devagarzinho Mas Guarda Aí A Mesa Que O Geraldo Veio Para Falar Com Você Entrei Sentei Pediu Guaraná Comecei A tomar Na Moleza Tudo Quando Vi Apareceu Foi Ex Companheiro Do Banco Do Brasil Esse Então Digo Olha O Geraldo Não Apareceu Você Disse Que não ia Aparecer Que ele ia Aparecer Apareceu Eu digo Ah velhinho Então eu não conheço Está sentado na sua frente Era o companheiro Do Banco Do Brasil Eu digo Ah não sabia Se agora Era Geraldo Então aí Tarefa Para eu pegar Uma companheira Do IAPC E um Companheiro Médico Do IAPC Então Para na noite Do dia Seguinte Nós Estarmos Ali Mesmo Pelo 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 Castelo Que Ele Iria Aparecer Para conversar Conosco Então Aí Já Veio A tarefa Nós Iriamos Ser A direção Do Comitê Distrital Do centro Porque Agora Já não Podia Ser Uma direção Igual Daquela Uma vez Que o partido Estava Caçado E Que A gente Estava Com dificuldade De encontrar Os companheiros Pelo menos Nós Todos Éramos Ali Tinha Facilidade Então No dia Seguinte Já Peguei Os dois Companheiros À noite Encontramos Com eles E ficamos Então Com a tarefa De Reorganizar O CD Centro Que ficava Entre a Avenida Rio Branco E o Mar E ficava Entre a Rua Santa Luzia Não havia Aterro Naquele tempo A Rua Santa Luzia E a Rua Eu não me lembro Se era Viscondinha Uma Ou se era Até A Presidente Marcas Mas quais O sentimento Diz a militância De que Haveria Perseguição Futura Com o partido Militantes Esperavam Perseguição Por parte Do governo Não No primeiro Momento Havia Esse receio Agora Como Nós Fechamos As sedes Nós Mesmos Quer dizer Nós Mesmos Tiramos Tudo Das sedes Etc Para eles Não carregar Então Aí Foi entregar As chaves Aos donos Das salas E Acertamos Tudo Nesse ponto E ficamos Assim Mesmo Quando pegamos Os outros Dois Lá Da esplanada Para fazer O CD Do centro Nós Ficamos Também Ali Como se Não Estivéssemos Atuando Mais Nem Nada Então Eu Tratei De procurar Aí nós Distribuímos O trabalho Então Eu Tratei De procurar Os que Eu Conhecia Todos Da minha Base Ela Procurando A base Do IAPC O outro Lá Depois Então Procurando Também Ah Mas Eu Conheço Do Banco Tal E Aquilo Então Nós Começamos A Reestruturar O partido E Houve A Com Não Porque Quando A gente Ia Procurar O pessoal Estava Pronto Ouviu Para Fazer Agora Também Não Sabia No mesmo Caso Nosso Não Sabia Quem Procurar Então Aquele Problema Quer dizer Que Todo Mundo Não Tinha Mais Sede Não Estava Habituado A Encontrar Com Ninguém Em Nenhum Outro Lugar Não Tomamos Nenhuma Medida Quer dizer Nós Debaixo Porque Naturalmente Que o pessoal De cima Tomou Outras Medidas Porque Todas As sedes Foram Fechadas Então A gente Não Encontrava Ninguém Para A gente Procurar Assim Bom Mas Aí Fomos Encontrando E Aos Poucos Fomos Reorganizando As Bases De Tudo Em Pouco Tempo Nós Já Estávamos Com Um Bocado De Bases Ali Do Distrital Centro Que era o nosso Desse trecho Já Recuperada E Já Fazendo Um Bocado De Tarefas De Agitação E Propaganda Agora Nós Da direção Porque Depois Aos poucos Então Ampliamos A direção Porque Primeiro Ficou O médico Como Secretário Político Eu Como Organização A outra Moça Como Agitação E Propaganda Depois Pegamos Um Bancário Só Havia Um Banco No Nosso Distrital Então Pegamos Aquele Bancário Para Ser Secretário Sindical E Pegamos Ainda Um Outro Do Instituto Dos Bancários Para Ser O Secretário De Massa Então Organizamos O CD Com Cinco Camaradas E Começamos A Funcionar Direitinho Só Que Não Mais Assim As Claras Agora Você Vem Pergunta Em 47 Eu Tinha 34 Não Porque Eu Trabalhava De Manhã Fazendo Extra E Trabalhava Depois No Horário Normal E Depois Então Peguei Essa Parte Agora Quanto Não Mas Eu Não Não Tinha Esse Problema Porque Eu Sempre Chegava Tarde Em Casa Bom E Em Casa Tinha As Duas Irmãs Quer dizer Nós Morávamos Numa Pensão Tinha As Duas Irmãs Eu Ficava Tranquila Com A Pensão Lá Porque Essa Senhora Tomava Conta Direitinho De maneira Que Não Tinha Problema E Aí Era o Problema De ir Pegando Os Camarados Que Todo Mundo Naquele Tempo Empri O Trabalho Marcando Para Na Saída Do Trabalho A Gente Pegava Um Conhecido Daqui De Um Lugar E Aquele Então Se Encarregava De Pegar Os Outros Então Aquilo Foi lindo Agora Depois Disso Nós Então Passamos A fazer Um Bocado De Agitação De Propaganda Tinha Um Lado Positivo Muito Positivo Porque A gente Estava Sempre Presente Na Avenida Rio Branco Avenida Rio Branco Do Lado Da Biblioteca Nacional Da Escola de Belas Artes Para O Lado Do Mar Que A gente Não Podia Colar Em Certos Lugares Mas Podíamos Colar No Muro Da Biblioteca E Também As Árvores Tinham Eram Árvores Novas Ainda E Que Tinham Uma Armação Assim Em Triângulo E Que Tinham Propaganda De Um Lado E Outro Então Nós Colávamos Os Nossos Cartazes Em Cima Daquelas Propagandas Agora A coisa Errada Que Nós Fazíamos É Que A gente Discutia A maior Parte Das Coisas Na Rua Olha Nós Vamos Fazer Sobre Isso Sobre Aquilo Que Precisa E Certo Então Já Dávamos Os Cartazes Prontos Para Serem Colados Agora Distribuímos De Tal Maneira Que Em Cada Quarteirão Ficassem Quatro Camaradas Um Levava A lata De Cola O Outro Levava O Material Para Colar Que Recebia De Véspera Um Ficava Encarregado De Colar E O Outro De Passar A Cola Então Com Quatro Em Cada Quarteirão A gente Fazia um Bocado De Colagem Era Conforme A Luta Do Dia Do Dia Da Semana Em Geral A gente Fazia Por Semana Agora Contra A Cassação Do Partido Contra A Cassação Porque Se Falava Também Dos Deputados Vereadores De Todo O Pessoal Que Tinha Sido Eleito Pelo Partido Comunista Do Brasil E Mais Aquelas Reivindicações Diárias Assim Específicas Agora Nós Fazíamos Aquela Colagem Em Três Minutos De Maneira Que Cada Um Ah E Tínhamos O Problema Todas As 16 Moças Iam Fazer A Tarefa E Aí A Gente Punha Os Namorados Os Noivos Que Trocava Um Olheiro Era Responsável Por Três Quarteirões Então Ele Ficava Do Outro Lado Da Avenida E Ali Ele Ficava Fingindo Estava Esperando O Ônibus Avenida Rio Branco Era Nos Dois Sentidos Não Era Bem Ônibus Naquele Tempo Era Lotação Aquele Ônibus Pequenino Então Ficava Ali Como Quem Está Esperando Lotação Aí O Pessoal Acabava De Colar E O Responsável Por Ali Passava Por Ele E Dizia Tudo Bem Ia Embora Um Outro Do Quarteirão Falava A mesma Coisa O Terceiro Também Aí Aquele Olheiro Saia Dali E Ia Para Um Ponto De Bonde Em Frente A Câmara De Vereadores Ou Então No Tabuleiro Da Baiana E Aí Falava Com Outro Olheiro Que Aquele Sabia Que Ele Era Responsável Por A Internacional Comunista Inclusive A União Soviética Mudar Os Ministérios Do Partido Menos Com O Título De Secretário Aí Não Era Comigo Como Era Bem A Sua Ação Como Era A Sua Ação Como Se Lembra De Mais De Você E Através Da Elza Como Elza Atuava Uma das Coisas Que Eu Adorava Era Comício Com Cavalarino Porque Aí A gente Tinha De Se Defender De Correr E De Voltar Novamente Aquela Coisa Toda Isso Era Uma Das Coisas Agora O Problema De Falar Com Medo De Passar Por Trotskist Que Não Queria Ser Escuta Do Partido De Jeito Nenhum Aí Não Dava De Manera Que Então Fui Tocando Mas Eu Estava Sempre Sempre Com Eles Tanto Que Quando O Partido Fechou O Eu Este Heráclito Que Eu Falei E O Dimitrieff Talvez Você Tenha Brasileira Ele Era Um Altão Mineiro Magrelo Alto Muito Inteligente Preparado Então Nós Três Ficamos No Ar Porque Fechou Tudo Quanto Foi Sede E Sem Sede O Pessoal Sumiu Bom Para Começar Também Os Dirigentes Estavam Mais Sujeitos A Reação E Sumiram Os Deputados Continuavam Frequentando Participando Lá Das Sessões Da Câmara Dos Deputados E Prestes Também No Senado Agora Era Só Aquela Coisa Deles Lá Bom Isso Eu Era Elemento De Base De Maneira Que Não Sei As Outras Ações Que Eles Tinham Mas Você Gostava De Ação 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 Não Bom E Também Participar De Tudo Quando Nós Fizemos Esses Murais Que Depois Chamamos De Biondo Porque Fizemos O Primeiro Depois Fizemos Segundo Depois Ainda Fizemos O Terceiro Aí Nós Resolvemos Fazer Uma Exposição De Murais Na Praça Tiradentes E Então Era Para Ficar O Dia Todo E Não Éramos Só Nós Da Bárbara Eleodora Éramos Nós Aí Do Distrito Federal Bom Aí Então De Manhã Eu Fui Para Lá Com Os Companheiros Ao Meio Dia Nós Fomos Para O Trabalho E Depois Quando Saímos Aí A turma Da Manhã Nos Substituiu E Quando Nós Saímos E Voltávamos Para Pra Pra Tiradentes Já Encontramos O Pessoal Na Correrinha A Polícia Tinha Chegado Lá Tinha Arrebentado Tudo E Como Sempre Existe Um Ou Outro Companheiro Que Não Está Dando Bola Para Aquilo Nós Tínhamos Na Base Um Companheiro Fortão Um Mulato Alto O O Irmão Dele Você Conhece Naturalmente Vespasiano Eram Dois Vespasiano Não Era Aquele Do Comitê Metropolitano Não Era Da Base Aí O Vespasiano Estava Na Lá Tomando Conta Do Mural Naturalmente Quando A polícia Chegou Daquele Jeito Ele Não Teve Dúvida Topou A Coisa E Foi No Braço Também Ele Era Forte Fortíssimo Mesmo Então Aí Foi Quebra Para Lá Quebra Para Cá Aquela Coisa E Agora Engraçado Nessas Coisas É Que A Gente Que Estava Sempre Fazendo Tarefa Não Teve Coisa Nenhuma Agora Um Companheiro Porque Havia Os Ativistas E Aqueles Outros Que Só Pagavam Mensalidade Que Liam O Jornal Então Um Desses Que Não Era Ativista Mas Foi Para Lá Porque Não Ia Acontecer Coisa Nenhuma Afinal De Contas Esse Quebrou O Pé Então Sempre Acontecia Isso Com Esse Que Aparecia Um Pouco Agora Também Nós Fazíamos Um Bocado De Tarefa E Como Tínhamos 16 Mulheres Ativistas Então Quando A gente Ia Para Rua Depois Então Que O Partido Fechou A Gente Coloca O Problema Com As Companheias Escuta Velhinha Mas Você Vá Pelo Menos De Olheiro Para Você Poder Ver O Que Acontece Com A Sua Namorada Com A Sua Noiva Pelo Menos Isso E Aí A GENTE Levava Um Bocado De Gente Para Rua Para Fazer A Tarefa Não A impressão Que Me Dá É Que A Gente Estava Esperando Para Muito Depois Que Nós Não Estávamos Assim Numa Linha Revolucionária Mesmo Nós Estávamos Assim Ainda Aquele Problema Que Depois É Que A Gente Vai Ver Isso Em 66 Naquela Conferência Nacional De 66 É Que O Partido Faz Uma Análise Do Prestes Do Prejuízo Que Prestes Deu Ao Partido Porque Nós Tínhamos Também Nós Elements De Base Nós Dizíamos Mas Gente O Partido É Ou Muito Ao Mar Ou Muito A Terra Nunca A Gente Tem Assim Numa Posição Intermediária De repente É Para Não Fazer Nada Depois Quando A Gente Vê Para A gente Fazer O Diabo Pintar Aí E Também Dizia É Oito Ou Oitenta E Também Ainda Tinha Uma Outra Coisa Que Mesmo Os Camaradas Do Comitê Nacional Não Não Tinham Quase Nenhuma Não Tinha Quase Nenhum Estudo Do Marxismo Porque Só Nos Anos Cinquenta É Que Eles Começam A Ir Para União Soviética Aqui No Partido No Distrito Federal A Gente Que Que Estava Atuando Sempre Como Era o Meu Caso Que Eu Não Parei Então Tinha Isso De Eu Dizia Mas Gente Quando É Que Eu Vou Fazer Um Curso Tudo Vocês Têm De Avisar Porque Eu Sou Ligada A Produção Não Não Vai Deixando Porque Fazia Um Curso Aqui De Fim De Semana Fazia Um Curso De Eu Estava Sabendo Disso Agora Querendo Para Fazer Um Curso Mas Deixava Tudo De Maneira Que O Primeiro Curso Que Eu Fiz E Único Foi O Curso Stalin Em Janeiro De 54 Então Aí Passei Todo Mês De Janeiro Dentro De Uma Casa Que Eu Não Sei Onde Era E I Ali Com Outros Companheiros De Vários Estados Inclusive Um Da Venezuela E Um Da Então Nós Fizemos Aquele Curso E No Fim Do Mês Saímos Agora Depois Saímos Eu Já Era Velha Na Comissão De Finanças Aí Quando Eu Saí Que Lógico A gente Faz O Curso Que Era Então Continuar Lendo Estudando Assim Olha O Negócio Está Feio Se Vira Quer dizer Que Aí Nesse Caso Não Dava Tempo Para A gente Ficar Estudando Nem Nada Tinha De Se Virar Por Causa Da Finança Ainda Mais Que Nesse Período Já O Problema Estava Ficando Sério Porque Já O Partido Estava Compreendendo Que Havia Uns Elementos Que Eram Revolucionários E Outros Que Estavam Querendo Andar Para Trás Ainda Não Tinha Se Manifestado O Revisionismo Mesmo O Stalin Já Tinha Morrido E Logo Depois Então Vem O Relatório Secreto Do 20º Congresso Aí Então É Que Começam A Se Definir Voltando Um Pouquinho Vem A Cereversência Política Constituição de 46 O Partido Crescendo Vem Os Embates Com Getúlio Com O PTB Embate Com a Direita Partido Crescendo E Vem O Processo De Castação Do Partido Como É Que Você Se Lembra O Que Você Sentiu Por Exemplo No Partido De Castado Se Você Se Lembra Desse Dia E Que Você Sentia Você Militante Dirigente Militante O Que Você Sentia E Que Você Via Como Cultura No Dia de Participação Bom Agora Antes Um Pouquinho Eu Quero Falar Sobre A Eleição Eu Quero Falar Sobre A Eleição Para Câmara De Vereadores Aqui No Distrito Federal Não Houve Eleição São Para Câmara Dos Vereadores Aqui Nós Elegemos 18 Vereadores Eu Não Me Lembro Bem O Número De Vereadores Parece Que Era 32 Qualquer Coisa Assim Eu Sei Que Nós Fomos Majoritários A Câmara Dos Vereadores Era Um Modelo De Câmara No Brasil Todo Mundo Comparecia As Sessões A Todas As Sessões Porque Se Alguém Deixasse De Comparecer O Partido Ganhava Passava Passava De Efetivos E Frequentavam Mesmo Tudo Eram Militantes Do Partido De maneira Que Todo Mundo Ia Para Lá E Aquilo Depois Conseguiu Também Fazer A Irradiação Das Sessões Da Câmara De Vereadores Aí Então Foi Que O Partido Cresceu Porque Hoje Por Exemplo Ninguém Acredita Nos Políticos Porque Para Eles Todos Os Políticos São Iguais Porque A Gente Vê Lá Na Câmara Federal Uma Lei Importantíssima Perde Porque Teve Minoria De Votos Agora Nós Não Sabemos Então Quem Foi Quais Os Partidos Que Votaram Para Que Aquela Minoria Se Transformasse Em Maioria Quais Foram Os Partidos Que Votaram De Acordo Com Os Interesses Da Nação E Do Povo Então A Gente Não Sabe Então Fica Achando Que Todos Os Políticos São Iguais E Naquele Tempo Com A Irradiação Aí Era Todo Mundo Que Era Ao Vivo Então Aí Um Companheiro Que Tinha Ido A Bolívia Para Fazer Não Sei o o Que Até lá O Pessoal Com Rádio Ligado Na Mairim Que Veiga Para Ouvir Os Debates Aqui Na Câmara De Vereadores Do Rio de Janeiro De Mandeira Foi Um Colosso Lógico Que Isso Não Podia Demorar Muito Então Aí É Que Aparece Seu Barreto Pinto Com Um Pedido De Caçação Do Registro Do Partido Comunista Bom Aí Também Antes Nesse Período De Caçação Do Partido Desse Projeto Aí Então Aquelas Discussões E Uma Das Coisas É Que Se O Partido Se Chamasse Partido Comunista Brasileiro Não Teria Problema Nenhum Porque Ele Era Brasileiro Agora Sendo Partido Comunista Do Brasil Então Ele Era Filiado Era Sucursal Naturalmente Do Partido Comunista Da União Soviética E No Dia Que Fazem Essa Discussão Lá E Tudo O Maurício Grabois Que Era O Líder Da Bancada Do Partido Então Maurício Interessante Isso Que Vossa Excelência Está Falando Então Também Tenho Uma Dúvida Vossa Excelência Pode Me Informar A que Banco Do Exterior O Banco Do Brasil É Filiado É Uma Sucursal Aí Morreu Esse Negócio E O Partido Firmou O Pé De Jeito Nenhum Se Mudaria O Nome Do Partido Porque Eram As Classes Dominantes Que Estavam Querendo Que O Partido Mudasse De Nome Se Mudasse De Nome Naturalmente Eles Quereriam Que Mudasse De Linha Também Tudo Mais Quer dizer Coisa Que O Partido Não Faria Agora No Problema Da Linha A A Gente Tinha Nos Estatutos Que Era Um Partido Comunista Que Se Orientava Pelo Marxismo Leninismo Pelo Internacionalismo Proletário Lutava Pelo Socialismo Pelo Comunismo Isso Aí A Gente Tinha Mas Agora De Fato A Gente Não Sentia Assim Isso Na Rua Nessas Nesses Trabalhos Nossos Eram Mais Reivindicações Agora Bom Sabia Que Era Uma Doutrina Que Tinha Triunfado Na União Soviética Que Marxismo Era Do Marx Leninismo Era Do Lenin Que Stalin Era O Dirigente Da União Soviética Que Tinha Ganho A Guerra Que Lá A Vida Era Uma Outra Doutrina 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 Doutrina